Guarda, guarda As balas Cabecinha, bala Duas balas, fodeu Pode vir o Nicolau chegou Primeiro em rádio, o Clutch já ganhou Ele estrudou, joga no Google Sem dúvida, alto e com pano americano Esquece o cara, tá louca Lalalalalala Boca de ideia, ó, o jeito tá falo, esquece o tolado Ele vem e passa correndo pra folha Ah, não foi mal, né?